Olá, tudo bem? Sou o Luciano Carmo, estou com 43 anos, falo de São Paulo. A minha formação é em educação em arte, leciono desde os meus 20 anos, formado em pedagogia em artes visuais, especialização e mestrado em poéticas visuais. Eu sou extremamente introspectivo, mas vou falar um pouquinho do que eu chamo de imaginário dos afetos. É um conjunto de trabalhos que eu venho desenvolvendo em diferentes suportes, pintura, desenho, colagens, apropriação de objetos e produção também de tridimensionais que discutem, não discutem, mas que mostram, que reverberam, na verdade, experiências afetivas, sexuais e espirituais. Então, é isso. Obrigado e até breve. Tchau, tchau.